Não, eu preciso mostrar isso. Olha a escova do Fernando. A minha escova, mesmo tempo de uso. E eu pensava que era só o meu marido que fazia isso. Gente, sério. O que é isso? É uma bucha. Fala, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de Postagens Engraçadas. Vocês me mandaram muita coisa boa. Não dá pra evitar. Mas se por um acaso você não assistiu o último vídeo que foi de postagens engraçadas, se liga. Até minha sogra foi parar no vídeo. Se você é vergonha, tem a vergonha na sua cara? Vou deixar o link aqui no cardzinho pra você. E no final desse vídeo também. E sem mais delongas, barapa o vídeo. Rapaz, eu tô tomando banho com sabão em pó. A pessoa vai me pedir pix, viu? Rapaz, mas eu tô ficando mole mesmo. Após férias criadas no Photoshop, Keniana que nunca saiu de seu país ganha viagem. Em montagens mal feitas que viralizaram na internet, Severin Gat apareceu em locais como a Muralha da China. Esse aqui é o tipo de coisa que você fala que saiu estranho, saiu errado e que no final deu certo. Uma brincadeira. Essa Keniana aí, Severin Gat, começou a postar fotos na internet, mas aparentemente não tinha muita coisa pra fotografar onde morava. E aí ela teve a brilhante ideia de usar o Photoshop. E a gente sabe que a galera usa o Photoshop pra fazer alguma correção. Ou colocar uma pessoa com você. Ou de repente acrescentar músculos onde não tem. Ou estar em um lugar aonde não está. Mas de repente essa mulher foi parar na Muralha da China. De repente essa mulher tava no aeroporto. E é claro, é evidente que todo mundo sabia que era Photoshop. Mas mesmo assim ela continuou. E isso tomou uma proporção absurda nas redes sociais. Até que um empresário, esse cara aqui, viu ela postando as fotos e pensou que tal ajudar essa mulher. Esse cara organizou uma vaquinha pra Severin viajar. A galera vendo que a menina tava em todo lugar do mundo. Mas não tinha saído do lugar. E assim aconteceu. A Severin deixou bem claro que todas as fotos que ela editou, ela nunca teve a intenção de fazer algo ser real. E jogou na internet assim mesmo. Pra se divertir. Só brincadeira mesmo. É, tá ligado? A vaquinha organizada pra financiar a viagem dela deu certo. Antes ela tinha ido à China por Photoshop. Agora é real. Inclusive ela ficou em um hotel quatro estrelas. E todo tipo de despesa da viagem foi bancada. E não apenas isso. Essas postagens malucas dela esses erros de Photoshop além de ter proporcionado uma viagem a ela abriu uma vaga de emprego. Severin foi aceita como estagiária na área de projetos de uma empresa. Olha que parada legal. O erro de Photoshop que deu muito certo. Mas defoca. Cadê as imagens dessa mulher? Calma, calma. Tá aqui, ó. Calma, calma. Como assim tu não vem? Eu limpei até o ventilador. Tirei até aquela zoadinha que tava. Parecia que ia bater o motor. Que isso, gente? Olha que uma pessoa pedala. Ah, vai moço, pedala. Ai, pai. Olha que isso. Ai, pai. Ai, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você pega o último busão para o seu bairro? Minha Nossa Senhora! É que eu não converso muito por mensagem mesmo. Ah, entendi. Quer conversar pessoalmente então? Não sair muito de casa. Mano, você não entendeu que ela não quer falar com você? Quando sua mãe está te dando uma surra e chega a visita. Me chamo Taninha. Sou casada, só em casa. Na rua sou solteira. Procuro um relacionamento sério com homens casados de preferência. Moro de ****. Tenho cinco filhos. Mas só dois menores moram comigo. Sou vascaína. Estou à procura de conhecer homens de 30 anos para cima que tem um bom papo e que se encaixa no meu perfil. que não morre distante e que tem atenção para mim de sobra. Nunca fumei, nunca usei drogas e bebo ocasionalmente. Não bebe, não usa droga, não fuma. Que é louquinha da cabeça. Ela tá doida! Sepultura de sogra. Melhor garantir caso ela queira voltar. Eu não posso rir disso. Eu amo a minha sogra. Bom dia, anjo. Bom dia. Já acordou? Não, não. Meu celular tá digitando sozinho. Nossa! Uuuuh! Você acaba no bolo, hein? Ih, mulher! Sai, mulher! Tem esse piado, hora dessa. Ele vai comer o bolo todinho, hein? Lógico. Boa noite para meus amigos que vão dormir sem tomar banho! Boa noite! Aquela geração que pegava as amostras grátis e ficava usando como perfume durante um tempão. Quem nunca fez isso? Vendedora da Avon? Da Natura? Da Jequiti? Sejam bem-vindas em minha casa. Intencionalmente pra gente dar uma folheada nas revistas e tentar saber se tem uma amostra grátis. No final você não comprava nada, mas o perfuminho tava garantido. O que tu apagou? Tem como eu me emprestar 100 reais? Ah, pode apagar de novo. Dicas do Esqueleto A preguiça é o melhor dos sete pecados, porque ela te impede de cometer os outros seis. E não é que faz sentido? Até a próxima, gente! E foi assim que o Titanic afundou-se. Jack, você não conversa com outras não, né? Não, Rose. Quero que esse navio afunde se eu estiver mentindo. Titanic Mas é um navio que não afunde. Dê sempre a sua melhor cara ao cliente. Eu Mô, vou fazer uma mágica. Tá bom, faça. Bum, está solteira. Não te quero mais. Bum, estou grávida. Bum, não vou assumir. Bum, vai ser tio. O filho é do teu irmão. Bum. E eu nem peguei a de 200 ainda. Aqui o Hélio Musk está com nós, cara. O Hélio Musk! Hélio! 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 Meu amigo falou que ele foi na padeira de bicicleta e voltou sem bicicleta. Ô, bora ensinar nós ali? Descarregar 1.600 sacos de cimento. 50 conto. Descarregou os 1.600. Casa. No piquezinho, acabou. Aí você me quebra, hein? Pode ir. Eu não sei vocês, mas eu não discuto com gente que nasceu de cesariana. A pessoa não sabe nem nascer, quanto mais opinar. A gente nunca tem que pensar no empate, a gente tem que sempre pensar na derrota e ir pra cima, ainda mais jogando em casa com a nossa torcida. Fala pra gente aí, preparada pra esse final? Boa noite. Boa noite. É o que a gente sempre busca falar, né? A final não se ganha, não se ganha. A final se joga, não se... O peor da traição é que nunca vem de um inimigo. Esos homens tristes, que algum dia foram traicionados por algum amigo, todos aqueles, provavelmente... Aqui da foto, Carlos Deán Souza Barbosa, de 42 anos. Ele saiu pra trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses. Ele saiu dizendo no parque potência que ia trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o que? Asfalto. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui. Fui.